Animais soltos podem causar acidentes e colocar a vida de passageiros e motoristas em risco Em 2022, a PRF já contabilizou 35 acidentes nas rodovias que cortam Piauí 8 só na região de Picos De janeiro até o momento, ocorreram 35 acidentes envolvendo os animais Desses acidentes, 6 resultaram pessoas que vieram a óbito No trecho de Picos, na delegacia de Picos, já tivemos 8 casos de acidentes Com duas pessoas que vieram a óbito Em nenhum dos casos houve reconhecimento dos criadores dos animais? Em nenhum dos casos a PRF conseguiu realizar o reconhecimento A Polícia Rodoviária Federal está realizando um trabalho de conscientização Junto aos proprietários de animais A ideia é cadastrar os ferrões dos criadores Como forma de facilitar o reconhecimento do proprietário do animal em caso de acidente O trabalho de conscientização da PRF vai se estender por todo o Piauí A PRF também está buscando auxílio com as prefeituras Para que a gente possa ter um espaço para recolher esses animais que estão sobre a via Porque até o pesado momento a gente tem um convênio, mas estamos sem um espaço Então a PRF vai buscar tanto aqui em Picos quanto por todo o Piauí Esse convênio com as prefeituras A lei estadual 5.802 de 2008 proíbe animais soltos nas BRs Em caso de acidente, os criadores, se identificados, poderão responder por danos causados à vida e ao patrimônio A PRF no Piauí está ciente desse problema Primeiro fazendo um trabalho preventivo e educativo Estamos indo nas fazendas próximas às rodovias federais Estamos cadastrando os ferrões desses fazendeiros E informando a eles que é crime deixar animal na rodovia sem assistência Primeiro vamos fazer esse trabalho preventivo Para depois fazer o trabalho repreensivo, o trabalho de recolhimento desses animais Estamos também entrando em contato com as prefeituras aqui do estado do Piauí Para fazer um acordo de cooperação Para a gente conseguir os terrenos, os currais, para deixar esses animais quando eles forem recolhidos Então a PRF primeiro está fazendo esse trabalho educativo e preventivo Em locais onde esses acidentes são mais relevantes E diante disso, com esse trabalho preventivo A gente busca reduzir ao máximo o número de acidentes